Fala galerinha, e aí, tudo bem com vocês? Trazendo aqui, gente, um comparativo rápido entre Shiba Inu e Baby Dogecoin, quais são as vantagens de um em cima da outra, né? Tô trazendo isso aí, devido vocês terem escolhido aí como sendo as criptomoedas mais baratas, né? Para se investir em criptomoedas promissoras, criptomoedas baratas, menos de um centavo, né? Então, galera, é o seguinte, Shiba Inu, o primeiro ponto aí que Shiba Inu tem, tá? Em relação a Baby Dogecoin, é o seu supply, tá? Seu supply aí, hoje, ele, mesmo desde o início, ele saiu à frente aí de Baby Dogecoin, tá? Que nasceu ali com um supply de 420 quadrilhões. Shiba Inu nasceu com um supply de 1 quadrilhão. Mas aí, o que vem depois disso aqui, tá? Que acaba dando uma vantagem sobre Baby Dogecoin, seria suas queimas automáticas aí de supply, tá? E queimas manuais. Então, isso aí também acabaria que faria com que Baby Dogecoin não ficasse tão atrás de Shiba Inu. Segundo ponto aí que eu vejo em Shiba Inu é o projeto robusto que hoje Shiba Inu tem, certo? No começo também nasceu igual meme, tá? E em relação a Baby Dogecoin, as duas no começo eram praticamente a mesma coisa. Shiba Inu nasceu como meme. Só que hoje em dia Shiba Inu tem aí um projeto realmente que ele vem ficar à frente aí de Baby Dogecoin. Por ter esse projeto já mais robusto, blockchain, como vocês sabem. Aí depois você se iguala com NFTs, jogos também entre as duas, também tem a mesma coisa, tá? Então você acaba mais nesse ponto aí, pendendo pro lado aí de Shiba Inu. Outro ponto que você tem em relação a Baby Dogecoin, tá? É o seu crescimento rápido aí, tá? Você tem a favor dele, tá? De números de holders, tá? Que hoje já tá batendo um milhão aí com cinco meses de projeto. Nossa querida Shiba Inu aí ainda está indo pra um milhão, tá? Quantidade de holders. Quantidade de holders hoje deve estar girando aí em torno de 980 mil holders, né? Galera aqui em Shiba Inu. Então você acaba que pelo, digamos aí, pela quantidade de tempo, né? Pelo tempo das duas aí, de nascidas, Baby Dogecoin toma vantagem em relação a isso. Agora em relação à comunidade, gente. Não tem como negar que a comunidade de Shiba Inu é bem mais forte. A comunidade de Shiba Inu, ela é, digamos assim, ela destemida. Ela é destemida. Ela quando quer algo vai pra cima mesmo. Não tem dó, entendeu? Realmente isso aí deixa Shiba Inu na frente de Baby Dogecoin. Digamos aí que Baby Dogecoin, gente, a gente veja mesmo como um filhotinho de cachorro. O nome já diz, Baby Dogecoin. Agora Shiba Inu não. A gente já vê como um cachorrão robusto, tá? Um cachorrão que vai pra cima. Aquele cachorro que impõe medo e respeito. Baby Dogecoin ainda tá se maturando nesse sentido, né? Ainda tá aí crescendo nesse sentido. Mas também tem aí uma sua comunidade representativa. Uma comunidade aí que já está querendo se impor, né? Você tem aí Baby Dogecoin trabalhando tanto na rede Ethereum quanto na rede Binance Smart Chain, tá? Isso aí é muito importante, tá? Então isso aí é uma das vantagens que Baby Dogecoin tem em relação a Shiba Inu. Agora, na atualidade, se você for levar em consideração, aí simplesmente só olhando por isso em relação a preço, Você fala que Baby Dogecoin, ela seria, digamos aí, mais lucrativa, né? Do que Shiba Inu, tá? Se você olhar isoladamente, você vai achar ela realmente muito barata e com um poder aí de lucros bem maiores do que Shiba Inu nesse momento. Agora, se você for olhar por outro ponto, tá? Que seja ali o tempo que a gente vai precisar para que Baby Dogecoin alcance, tá? O valor que Shiba Inu está sendo cotada hoje, Shiba Inu sairia na frente até por conta aí do seu supply E os seus jogos que estão chegando que vão gerar grandes queimas de token, tá? Então, Baby Dogecoin vai precisar, no meu ponto de vista aí, de mais ou menos uns dois anos, dois anos e meio Para poder chegar no patamar de Shiba Inu, tá? Levando em consideração essas queimas aí que tem de 11 milhões, 12, 13, 14, 15 milhões de dólares aí por mês de tokens, tá? Mas ambas, gente, são comunidades muito parecidas. Se vocês olharem aqui, eu não vou abrir o gráfico das duas criptomoedas para vocês, tá? Vou trazer aqui uma visão do gráfico das duas criptomoedas. Deixa eu abrir aqui Shiba Inu e colocar no gráfico diário. Deixa eu colocar aqui. Olha aqui, esse aqui é o gráfico de Shiba Inu. E esse aqui é o gráfico de Baby Dogecoin. Olha só. Vocês estão vendo? O gráfico das duas criptomoedas é exatamente igual. Tem algumas diferenças aqui nesses picos, ó. Tá? Mas o gráfico delas levam para o mesmo caminho. Então, o que que acontece? Eu vejo que se Baby Dogecoin conseguir continuar seguindo firme aí no projeto dela, tá? A sua equipe de desenvolvedores continuar empenhada, tá? Injetando força e ela continuar crescendo da forma que tá aumentando aí o seu supply, nós chegaremos nos patamares que Shiba Inu está hoje. Até porque nós já queimamos aí de Baby Dogecoin 151 quadrilhões de tokens em 5 meses, tá? Se em 105 meses nós queimamos isso, imagine o que não queimaremos aí em dois anos, né? Então, vejo duas criptomoedas muito promissoras, tá? Shiba Inu realmente é algo assim que vai ficar marcado para a história, assim como ficou o Dogecoin, que trouxe muitos lucros para as pessoas, né? Muita gente ficou rica aí com Dogecoin, tá? E Shiba Inu também já fez muitos milionários ali ao redor do mundo. Mas se você for levar todos esses pontos, Shiba Inu tem uma pequena vantagem, tá, gente? Porque aí você leva essa vantagem aí da sua comunidade muito forte, você leva aí essa vantagem de hoje em dia estar nos primeiros lugares aí. Então, acaba deixando Shiba Inu de... Como que eu posso falar para você aí? É mais confiável de se investir, tá? Mas o potencial de ganho que eu falo, a média e longo prazo, hoje está com Baby Dogecoin. Shiba Inu também tem um potencial bom de ganho, só que não está mais tão barata como era antes. Para quem está aí já dentro do projeto há um bom tempo, fica legal se segurar, entendeu? Para não sair do projeto, porque quando bater aqui um centavo, que é o que nós projetamos, uma situação hipotética, vai deixar muito mais gente aí cheia da grana, entendeu? Mas são duas criptos aí que seguem praticamente o mesmo caminho. Olha, vocês podem ver que até o gráfico das duas é muito parecido, beleza, galera? Então, espero que vocês tenham gostado do comparativo. Vocês escolheram aí também, né, pelo levantamento que eu vi, Shiba Inu como sendo a criptomoeda barata, menos de um centavo, né, a criptomoeda promissora para o ano de 2022, com uma pouquíssima vantagem, Shiba Inu chegou a ganhar. Mas agora eu queria saber, entre as duas aqui, eu queria que vocês me respondessem, qual a criptomoeda que vocês acham aí mais promissora? Qual a criptomoeda que vocês escolhem entre as duas? Coloca a hashtag com o nome da criptomoeda que você escolhe, tá bom? Deixo para você um forte abraço e até o próximo vídeo.